Salve, salve galera do canal, olha aqui ó, esse Rápido Gira Sol hein, trazendo novamente pra vocês, olha quanto eu gosto desse carro viu, rapaz, vamos acompanhando o vídeo aí viu galera, e vamos mostrando esse 1337 novamente pra vocês, mais um parte 2 aí tá bom, olha só, Rápido Gira Sol, se não valesse a pena hein, é difícil encontrar um carro desse, vixe meu Deus do céu, é difícil, mas agradeço a Deus por ter encontrado e tá tendo oportunidade de tá mostrando pra vocês aí, então vamos acompanhando aí viu, vocês vão gostar, tenho certeza viu, quem é busólogo gosta, quem é busólogo raiz, principalmente de Brasília aí a galera de Brasília aí viu, então vamos lá viu galera, olha aí galera, 1337, Rápido Girassol, é o Busca, é o Busca 340, olha aqui ó, tipo de execução dele, DVD, música, banheiro, ar-condicionado, entretenimento aí, pra galera, olha a porta aí ó, galera olha o tamanho da máquina, tá sem roda, o carro não é baixo não, aqui as afiações aqui do, da parte elétrica dele, tá vendo, e vocês conseguem ver o bagageiro, diretamente daqui, olha só, porque lembrança que a última vez que eu vim, ele estava até que ele estava um pouco melhor, mas devagar ele não está resistindo, então é desse jeito, eu não sei se a Rápido Girassol foi uma empresa que foi extinta há alguns anos, aí provavelmente deve ter algum outro carro dela sucateado em algum, em algum outro desmanche, que não seja aqui no estado, que seja por outro lugar, já teve alguns carros dela que foram salvos, restaurados, e teve alguns que não existem mais, e tem alguns que estão exatamente nesse estado, que esse daqui está, olha, bem desse jeito aqui ó, só que não estão nessa região, não se encontram nessa região, eu sei que ela tinha uns carros paradisos G6, 8x2 e 6x2 também, eu acho que ela tinha, e esses carros, eu não sei se muitos deles acham que foram salvos por outras empresas, e muitos, alguns outros, não permanecem mais de pé, pelo menos igual esse aqui né, olha aqui, um lado está completamente, completo de vidros, está com vidros né, uma tela ali ó, mesmo assim tem muita coisa que dá pra aproveitar, olha aqui o painel, tem carros assim que eu faço parte da história e tal, que eu gosto mesmo, um negócio que eu sinto aquela emoção de estar mostrando pra vocês, eu gosto de expressar, o que eu estou vivendo, tá bom, é por isso que as vezes eu sou um pouco empolgado dos vídeos, eu gosto de expressar o que eu estou vivendo, e olha, eu achei a ficha técnica, que provavelmente é dele, só que está bem ali ó, a jogada é descer por aí, ai, espera aí, será que é dele mesmo, é, pede um buscar, eu quero tentar mostrar pra vocês, não, não é dele não, está Mercedes Benz, olha aqui, a ficha técnica de outro carro, que eu não faço ideia de qual seja, é, é um buscar um bônus, não é desse aqui não, achei que era desse, só que não é desse carro aqui, a ficha técnica dele não permanece mais nele, ok pessoal? cara, mas olha aqui onde é, onde ficava a ficha técnica dele, ficou um pedaço ainda, viu? espera aí, olha aqui ó, é o bus 340, está tudo sobre ele aí, opa, não estou mostrando só aqui ó, um só, está acompanhando aí, vou tentar descer que aqui é alto viu, esse aqui não é baixo não, então vamos lá pessoal, subindo umas escadas aqui, olha o teto dele aí ó, olha aqui ó, eu não vou subir porque, aqui está o teto do rápido Campinas, antigo rápido Campinas, também, olha aí ó, vendado, vamos descer, Prontinho viu? Ficou aí pra vocês, mais um registro dessa máquina aí, tá bom? Rápido girassol turismo, abraço aí para o canal que eu sou muito fã, que eu sigo há muito tempo, o William Patrick Galvão Nascimento, canal Rotas do Brasil né, se não me engano, ele apresentou aí, certa vez do luxo ao lixo, um rápido girassol, que era o dedê, fica aí galera, mais um registro viu, tamo junto, é nóis!